Querido companheiro Nicolas Maduro, presidente da República Bolivariana da Venezuela. Querido companheiro Hassan Rouhani, presidente da República Islâmica do Irã. Prezado chefe de Estado e de governo, chanceleres e demais membros das delegações. Antes de tudo, devo felicitar o presidente Rouhani pelo brilhante desempenho em seus três anos como presidente do movimento dos não alinhados. E não só desejar sorte igual para o companheiro Maduro, que agora assuma a presidência, mas reiterar a ele nosso apoio e nossa confiança. Minhas amigas e meus amigos, no mês de setembro, como este, 55 anos atrás, chefe de Estado e de governo instalava em Belgrado a primeira Conferência dos Não Alinhados. Mesmo inspirados por líderes da estatura de Tito, Náfra, Shoelai e Neru, apenas 25 países faziam parte daquele encontro. Hoje, os não alinhados congregam mais de 100 países, onde vive mais da metade da humanidade. Meio século depois, continua necessária a defesa de algumas bandeiras básicas dos não alinhados. Embora tenhamos conseguido reduzir significativamente os índios de miséria, a verdade é que não vencemos a pobreza. Confio no companheiro Maduro para coordenar e fazer avançar a agenda dos não alinhados pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU, para tornar efetivada as negociações e decisões da Organização Mundial do Comércio, para reformar e democratizar o sistema financeiro internacional e para continuar combatendo a pobreza no mundo. Estaremos juntos nessa agenda e em todas as frentes para construir, em conjunto, um mundo melhor e mais justo. Só assim seremos mais fortes. Receba o meu mais caloroso abraço e boa sorte, companheiro Maduro. Muito obrigado. Obrigado.